Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro espetacular, o terceiro livro da saga de Harry Potter, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, de J.K. Rowling. É um livro fantástico, gente, acho que é um dos meus preferidos, porque eu gosto muito da narrativa, eu gosto muito de como tudo é desenvolvido e aquela trama, sabe, um clima de suspense, tudo acontece muito rápido e assim, é incrível, é um dos meus livros preferidos, com certeza, antes da coisa ficar pior, porque os livros vão ficando pesados realmente ali a partir do quinto, a partir do quarto e o quinto então nem se fala, mas enfim, as coisas continuam as mesmas, temos o Draco, temos o Snape, o Rumbledore, todos os personagens que nós amamos, tem o Rony, o Harry e a Hermione e a amizade deles que continua belíssima e forte, mas temos algumas coisas diferentes, temos personagens novos. Duas coisas que vão acontecer aqui, um personagem novo que é o professor de defesa contra as artes das trevas e deste ano, do terceiro ano, que é o professor Lupin, e diga-se de passagem, né, ele realmente completa o ano, mas ele simplesmente desiste, ele não quer voltar, né, ele se sente impuro, depois de que um segredo dele é revelado, né, ele vai se sentir indigno, ele vai se sentir que todo mundo tá olhando pra ele de uma forma estranha, com preconceitos e tudo mais, então ele não quer voltar. Ele é o único professor que termina o ano perfeitamente, mas não quer voltar e é o único professor que verdadeiramente ensinou, né, defesa contra as artes das trevas e é o único professor que realmente foi amado por todos os alunos ali, então é, né, é um dos melhores, com certeza, o melhor professor de defesa contra as artes das trevas que nós vamos ter ali em toda a saga. Nossa história começa quando o Harry, então, vai, né, pra Hogwarts, pra mais um ano e tudo mais, então as coisas aqui continuam iguais, né, nós vamos apresentar os mesmos personagens, há o tio e a tia de Harry que continuam também chatos pra caramba, pegam no pé, aqui em Harry ele já tá um pouco mais crescido, então ele já responde um pouco mais, ele, né, faz algumas coisas, sabe, ele, né, assim, ele já tá mais, já tá mais entrando na adolescência, essa que é a verdade. Nesse ano, então, algumas notícias vão correr, né, o mundo bruxo e não somente o mundo bruxo, mas também o mundo trouxa, né, os noticiários trouxas do nosso mundo vão também trazer essas novidades de que alguém, um bruxo perigosíssimo, né, que fugiu de uma prisão ali de segurança máxima, estava solto e que ele atendia pelo nome de Sirius Black e que pouquíssimo, quase ninguém nunca escapou, na verdade, né, de Azkaban, que era essa grande prisão e tudo mais, ou seja, tem um assassino, tem alguém perigoso à solta e esse assassino teria sido matado algumas pessoas, matado alguns trouxas e ele seria acusado, esse Sirius Black, que seria o padrinho dele, mas que foi quem traiu a família do Harry Potter, foi quem disse aonde o Tiago e a Lílian Potter estavam escondidos e por isso o Lorde das Trevas conseguiu encontrá-los e matá-los naquela fatídica noite. Então, né, ele saiu, ele fugiu, ele sabe que eu estou em Hogwarts e ele deve estar atrás de mim. Então, ficou essa sensação, todo mundo meio que sabia disso, né, até mesmo o Dumbledore. Então, o Harry, ele estava sendo vigiado, estava sendo cuidado, porque de fato, apesar de que em Hogwarts ele estava ali seguro e tudo mais, né, ninguém nunca entrou em Hogwarts, mas vai acontecer algumas coisas que vocês vão entender. Então, o livro vai girar em torno disso, tem o assassino maníaco à solta e ele está atrás de Harry Potter. Então, tem toda essa questão, assim, essa tensão, né, e tem cheio de reviravoltas. Gente, quantas reviravoltas nós vamos ter neste livro? O final é de explodir a cabeça. Nós vamos entender que o Sirius, ele na verdade não é nenhum assassino, ele só fugiu, não para pegar o Harry Potter, mas ele fugiu porque ele viu quem realmente traiu Tiago e Lílian Potter, que era nada mais, nada menos que o bichinho de estimação de Ronnie, que era um ratinho, que ele chamava de Perebas, que na verdade não é um rato, ele era Peter Pettigrew, né, disfarçado, ele era um animal disfarçado de rato. Ele foi o traidor e depois daquela noite ele simplesmente fingiu a própria morte, porque todo mundo pensou que o Sirius matou, mas ele não, se transformou ali em rato e passou esses anos todos disfarçados, e quando o Sirius percebeu que nem louco, ele correu atrás, né, para tentar pegar essa pessoa. E com o auxílio do Lupin, ele entra então em Hogwarts e consegue ali ter um contato com o Harry, contar a história dele para o Harry e tudo mais. Ou seja, todos eles eram grandes amigos, né, o Lupin era super amigo do Tiago Potter, o próprio Sirius era muito amigo do Tiago Potter, eles eram quatro grandes amigos, era o Lupin, o Sirius, o Potter e o Pettigrew, só que o traidor foi justamente o Pettigrew, né, e Sirius então ali recebeu esse cargo, ele era de fato o padrinho de Harry Potter, só que ele teve que sumir esses anos todos, porque ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, foi acusado de trair o que não foi verdade, e enfim, gente, é muito legal, é muito lindo, a amizade, o amor dele pelo Harry, então essa amizade deles é muito bonita, eles vão contar com carinho, lembrar com carinho quando eles eram amigos, quando eles eram jovens e estudavam em Hogwarts, as peraltices, o que eles aprontavam e essa coisa toda, e essa amizade, né, esse laço tão forte, cada vez maior do Harry com o Sirius e tudo mais, nós vamos ter o Sirius, o Sirius não, nós vamos ter o Lupin ensinando o Harry a afugentar dementadores, porque ele vai ser atormentado ali por dementadores, por visões, sonhos, a cicatriz dele cada vez mais vai doer, então isso é sinal de que o Lorde das Trevas está perto e essa coisa toda, então nós temos um belo desenvolvimento aqui de personagens, nós temos uma história muito legal, momentos bonitos, momentos marcantes, momentos de perseguição, momentos de tensão, e com certeza você vai gostar Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e até a próxima!